Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de Atlético de Madrid que contratou o DPI do Barcelona e lidera a corrida pelo Amarabate, né? Cara, Amarabate mais Simeone, né? Que combinação perfeita, né, meus amigos? Cara, Amarabate, Rodrigo Depou, Marcos Lorente. Cara, se todo mundo, se o Simeone conseguir performar todo mundo ali, um jeito legal, cara, dá um meio campo interessante, cara. Eu acho que, obviamente, sem fechar com a Amarabate, né? Então, olha, cara, tipo assim, de verdade, eu olho pro time do Atlético de Madrid e eu não consigo ver um time ruim. Eu vejo um time realmente que não tá performando no mais alto nível. Muita gente fala do Simeone, obviamente ele tem muita culpa, mas, cara, sei lá, eu não consigo olhar pro papel do time do Atlético de Madrid e ver um time ruim. Eu acho que falta o Simeone puxar mais um pouco, mas eu acho que também tem muitos jogadores individualmente que também podem entregar um pouco mais, entendeu? Mas, por exemplo, uma das culpas dele, eu sempre acho que ele coloca o Rodrigo Depou pra jogar fora de posição. Vocês viram o que o Scaloni fez com o Depou na Copa do Mundo, né? Mas, enfim, vamos falar desses assuntos aí, like, se inscreve no canal, dá aquela força, belezinha? Memphis, DP, Celeste de Madrid, tudo fechado, acordo selado, 3 a 4 milhões de euros pro Barcelona. O DP vai viajar pra Madrid pra fazer os exames médicos em breve. O mês vai dar um contrato válido até 2028. Cara, segundo a empresa espanhola, dizem que até 2025, tá? 2028 aí, eu acho que o Fabrício Romano tweetou errado, mas aqui, ó, tá aqui, ó, tem que corrigir, ó. Contrato até junho de 2025, né? É dois anos e meio, um contrato de dois anos e meio, e o Barcelona conseguiu uma vendazinha, cara. Qualquer milhõezinho de euros pro Barcelona aí tá contando, cara. É, meu amigo, qualquer coisinha aí é festa. Boa contratação, né? O cara que eu acho é fazer um ataque ali, ele combina junto com o Morata, ele combina ali junto com o Griezmann, né? O DP é um cara que pode até jogar um pouco mais centralizado ali, com dois homens na frente. Tipo assim, você pode botar Griezmann, ele e o Morata, ou você pode botar ali Morata e Griezmann e ele por trás ali, pra variar. O DP, obviamente, o DP é saudável, em ritmo de jogo, é um cara que pode agregar. Tem um cara que volta, recompõe, acho que é um cara que o Simeone, né? E tipo assim, já, cara, eu tenho uma leve suspeita que, de verdade, eu tenho uma leve suspeita que já existe mesmo um acordo aí por baixo dos panos pro João Félix ser vendido pro Chelsea, cara. Porque eles ofereceram dois anos e meio. Não sei não, mano, não sei não. Acho que existe algum acordo de cavalheiros aí entre o Atlético de Madrid e o Chelsea pelo João Félix ficar permanente no Chelsea. Vamos ver, vamos ver que história isso vai dar, né? Ó, o Atlético de Madrid está indo pra cima do Amarabate. O Atlético está liderando a corrida. Não é um acordo fácil, porque a Fiorentina quer pelo menos 40 milhões de euros e também vai depender de saídas do Atlético de Madrid. Obviamente, eu acho que ele é um Saúl, um Condôbia. Se esse cara sair, vai abrir espaço pra ele, né? Próxima semana, a situação vai ficar mais clara. O Fabrício Romano, ele falou que o Simeone gosta muito do Amarabate. O problema é a Fiorentina, que quer mais de 40 milhões de euros. Alguma coisa pode acontecer nos últimos dias de mercado. Cara, eu acho que o Amarabate seria uma boa cotação para muito time por aí. Eu acho que Atlético de Madrid, Amarabate, Diego Simeone e Amarabate... Anrabate, né? Eu sempre falo Amarabate. Anrabate, eu acho que combina muito, mano. Porra, aí ó... Molina... É... Gimenez... Vamos lá pra ir assim. Molina... Gimenez... Eu acho que falta um zagueiro. Deixa eu ver aqui. Acho que falta um zagueiro bom pro Atlético de Madrid. Porque, meu amigo, Witzel... Tá aí, o Witzel... Eu falei lá atrás no começo, o Witzel de zagueiro. O gol que eles levaram lá contra o Almeria, o Witzel, né? Nem pra marcar serve. Mas, enfim... Hoje, Witzel... Não. Gimenez, Savic, Mandava, né? Aí você pode colocar Carrasco ali com ponta mais pela esquerda. Aí você bota Amarabate, Rodrigo Depou e o Marcos Lorente na ponta direita. Griezmann e Morata. Cara, é um time que dá pra fazer uma graça. Dá pra fazer uma graça mesmo. Entendeu? Obviamente... Como eu falei já do Simeone. Ele precisa achar um assistente de uma veia mais ofensiva. Um cara que deu um punch ofensivo pro Atlético de Madrid. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.